Música 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 Salve, salve galera do canal Shadon A gente Dominamos Aquela área E Assim que a gente Dominou aquela área Eu cortei o vídeo Automaticamente Já apareceu a gente sendo Sequestrado Pela Fate Então Eu já iniciei de novo Não deu tempo de nada mesmo Música 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 Você aprova Todos precisamos de orientação As vezes Precisamos ser fortes Estar vigilantes Você verá E entenderá de verdade Pois os que estão do lado de fora Verão o que construímos juntos aqui Um novo Eden Nossa Que legal E eles verão Que legal E tentarão tirar de nós tudo o que construímos Você me julga Você me julga Você me julga As coisas que fizemos As pessoas dizem Que sou louco Que sou louco Mas quando você acorda de manhã Você vê as mesmas notícias Que eu Seus olhos não se enchem de pavor Isso é o mundo Isso Esse é o mundo Que construímos Para as nossas crianças Comunidades divididas Muros enormes Erguidos Porque líderes são impotentes para agir Valentões Confusos demais para liderar com justiça Eu não pedi por isso Eu não pedi por isso Eu fui escolhido Veja, tudo está chegando ao fim Você sente isso? Sei que consegue A humanidade é fraca E vulnerável Estamos correndo rumo à destruição E ninguém está fazendo nada a respeito Eu vejo isso Você vê E não somos loucos Então o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Esse cara louco Não pretendo ser Um homem perfeito Mas enxerguei o que estava por vir E escolhi agir Liderar Porque a sociedade está esfacelada E o único caminho adiante É retornar ao que um dia já fomos Inocentes e seguros Não seguros e protegidos Em nosso jardim Eu posso salvar você Eu posso salvar você Mas preciso que tenha fé Que o cara é um excelente enganador Religioso Ele é Com essa voz mansa dele Por aí Por aí a gente tem um monte Por aí a gente tem um monte Infelizmente Isso Deve ter fede Jesus Cristo, você me assustou. Ei, xerife, alguns não conseguiram voltar. Disseram que pegaram o Grady na teoria, mas... E cadê o Grady? Jesus, você precisa relaxar, descansar. Até amanhã. Cristo. Se corta a benção rápido demais, essa merda fode de uma vez com o seu cérebro. Essa prisão velha é uma ótima base pra gente. Que bosta, hein? Beleza, galera. Colunhamos aqui a marcha da benção. Vamos dar continuidade. Até parece que você vai parar. Beleza, pode deixar. Vamos lá em cima. Deixa eu botar um pouquinho. Tô trabalhando nisso. Absoluto. Então, recomeçando. Boas-vindas. Vai gostar do nosso time. Todos são fortes. E temos que ser pra poder lidar com o que tá além dessas paredes. Tomara que o Earl tenha razão sobre você. Todos estamos tentando descobrir como destruir o Portão do Éden. Pra mim, começa com a Faith. Pelo menos é com esse nome que ela se apresenta hoje em dia. Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu. Não dá pra não ver. O bom e velho Joseph Seed. O pai. A Faith fez os fãs dela construírem aquela aberração de concreto pra sua maldita peregrinação. Viu eles? Aqueles infelizes marchando até a estátua? É horrível. Temos que derrubar aquela estátua. Fazer com que todos aqueles Édenetes saibam que o pai deles não é Deus porra nenhuma. Apenas um homem. O que me diz, recruta? Enfia um puta de um buraco naquela coisa. Demoro. Estava louco pra quebrar aquela colina. O velho com a estreia. Tá, puta puta aqui. E vamos lá. Esse helicóptero aqui vai ser rapidinho. Derrubar essa coisa. Olha, mais um casinho aqui. Pronto. Mais um santuário destruindo. Vamos que vamos. Estamos chegando já, galera. Mais um helicóptero. Rapidinho. Esse estresse está tudo bem, Deus. Sabe? Não. 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 E aí, recruta. Aquela estátua de concreto puro. Você vai precisar de munição pesada para detoná-la. Ou logo com uma arma montada e que voe. Você é inteligente. Sei que vai dar um jeito. Era isso. Pronto. Cacete. Dá pra ver seu trabalho até da prisão. Tchauzinho pra aquele desperdício de concreto. Ei, se quiser causar mais problemas, eu tenho uma ideia. A face, guardo o exemplar dela das divagações do Joseph dentro daquela coisa. Entre naquela estátua e queime aqueles papéis. Mostre pra ela o que acontece quando se mexe com as pessoas erradas. Só que aqui não tem mais elemento surpresa, né? Merda! Me ajuda aqui! Os jeeds vão me abençoar. O helicóptero, acho que pegou ela. Beleza, salvamos. Você vê que você está bem? Ah, tá. Agora vamos lá. Parem de despediçar-me, moço. Pronto. Vamos entrar na vez. Vamos lá. Vamos entrar na vez. Beleza. É você e o cachorro lá. Vou acabar com você, fracote! Eu sou o cachorro lá. Eu sou o cachorro lá. Eu sou a minha mira. Cuidado com os atiradores e os foguetes. Eles vão te matar se não tomar cuidado. Trama é vela. Tem que subir. É um helicóptero. Ah, filha, eu não vou poder te ajudar agora não. Tudo bem, tudo bem. Viu o que você fez. Sei o que você está fazendo. Não sou bravo, mas decepcionado. Meu pessoal está indo para te mostrar meu descontentamento. Não sou bravo. 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 Falou. Você não entende o que ele fará comigo?